Ivo Geller, de 59 anos, da Lano da Amazônia, morreu na madrugada deste domingo em um hospital de Cacoal, onde estava internado, após sofrer um grave acidente de trânsito. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira, dia 25 de maio, quando o empresário Ivo Geller trafegava aqui pela avenida 25 de agosto em uma caminhonete e perdeu o controle da direção e atingiu aquela árvore que fica ao fundo, na rotatória, na chegada da cidade. Devido ao forte impacto na árvore, Ivo foi socorrido até a UPA de Rolim de Moura por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros. Mas seu estado de saúde era muito delicado e Ivo foi transferido para um hospital em Cacoal, onde passou por cirurgias, mas infelizmente não resistiu e morreu em virtude da gravidade dos ferimentos. Ivo Geller era um empresário bem-sucedido do ramo de madeireira.